De acordo com o Ministério da Saúde, a cada uma hora, pelo menos uma pessoa morre no trânsito por causa da combinação de álcool e direção. Ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo e agora nós preparamos uma reportagem e você vai entender onde as pessoas que sofrem dessa doença podem buscar ajuda. Esse homem que preferiu não se identificar sofre com o alcoolismo há quase 40 anos. Ele começou a consumir bebida alcoólica aos 16 anos de idade, por influência de amigos. Aos 24, percebeu que não conseguia mais ficar sem bebida. Hoje, prestes a completar 63 anos, ele ainda tenta se livrar do vício. Um dia eu inventei de tomar uma dozinha. Um dos colegas falou, não toma uma dozinha porque depois você vai voltar a beber de novo. E você vai voltar pior. E foi verdade. Fui inventado, tomou uma dozinha e eu estava tomando de garraça. O vício em álcool está relacionado a quadros de outras doenças, como ansiedade e depressão. A frequência no consumo gera problemas físicos e sociais. O álcool pode estar associado a um transtorno psiquiatra, ou uma ansiedade, ou um quadro depressivo, ou até mesmo um transtorno de humor ou de personalidade. Isso faz com que o envelhecimento, você tenha a chance aumentada, vamos dizer, maior, de ter um quadro de doença de Alzheimer ou outro tipo de demência. Afeta o fígado também. Alguns riscos psicossociais mesmo, de problemas de relacionamento, em relação à violência e até mesmo ao trânsito. Segundo dados do Ministério da Saúde, em média, uma pessoa morre a cada hora no Brasil por conta de acidentes de trânsito provocados pela mistura do álcool com a direção. O novo relatório ainda aponta uma crescente no consumo abusivo de álcool no Brasil em comparação com anos anteriores. Entre os homens, o índice saltou de 25 para 27,3%. Já entre as mulheres, o aumento foi um pouco maior, de 2,5%. A pessoa precisa se concentrar para dirigir, né? Então ela perde essa noção do que está acontecendo à volta, os sinais do trânsito. Então ele mexe tanto com o nosso corpo, o álcool, que a pessoa pode achar que está tudo bem, mas não, ela tem um sistema completo sendo alterado. Esta clínica em Arasatuba é especializada no tratamento de pessoas em sofrimento psíquico, causado pelo abuso e dependência do álcool e outras drogas. O serviço é público e tem parceria com a prefeitura da cidade. Qualquer pessoa pode buscar tratamento sem necessidade de encaminhamento. O primeiro momento, ele é um momento de resistência. A pessoa, às vezes, ela não queria estar aqui, ou se ela queria estar aqui, ela não quer falar sobre, é um processo de reconhecimento ainda de um problema. Do reconhecimento da dependência enquanto doença. Então você consegue identificar os pacientes que estão chegando. Essa mulher, que também preferiu ter a identidade preservada, iniciou o tratamento na clínica há quatro meses. Ela sofre com o alcoolismo desde 2017, quando começou a beber na tentativa de aliviar o estresse e a ansiedade. De lá para cá, passou por algumas recaídas, mas o apoio tem sido fundamental para que ela esteja cada vez mais perto de se livrar do vício. Você tem que ter um cuidado constante, você vive um dia de cada vez. A gente aprende aqui no CAPES isso, né? A viver um dia de cada vez. E aí eu me proponho a não beber hoje e assim a gente vai fazendo o tratamento. O tratamento ideal, ele envolve uma combinação de intervenção. Tanto uma terapia individual como em grupo, uso de medicamentos, apoio em grupos também, tipo como o AA, que a gente fala dos alcoólicos anônimos, e também uma mudança de estilo. Então não é só uma vontade própria. A pessoa precisa entrar em alguns acompanhamentos, precisa ter principalmente o auxílio das pessoas ao redor, né? E estar disposto a fazer uma mudança no estilo de vida. Que é o mais importante, a pessoa realmente precisa querer, né? Em Arassatuba os atendimentos são feitos no CAPES AD, que fica na rua Bastos Cordeiro, 1051, no bairro Santana. O telefone é o 18-3301-7340. Você também pode procurar pelo CAPES aí da sua cidade e receber ajuda.